o que está acontecendo é que eles estão mascarando um monte de coisa através dessa cortina de fumaça e infelizmente eu digo que tanto o povo de esquerda como de direita, ninguém está todo mundo idiotizado acreditando né acreditando piamente no que a mídia está dizendo ele tentou matar o presidente e quantos vezes tentaram matar ele e a questão do a questão do da facada do Adélio Bispo cadê irmãos? Você não vê ninguém falando mais nada e aí eles estão escondendo isso aqui irmãos, olha só foi de 1.52 inflação do aluguel subiu tem uma ideia, foi quase o dobro dado mês anterior que tinha sido de 0.62 ele disse que por óbvio os efeitos climáticos óh, eles estão colocando a culpa no clima nos incêndios veja que a mídia ela está tão alinhada ela está tão alinhada ela está tão alinhada que eles não colocam a culpa no governo no outro governo a culpa era do presidente a culpa não é do ministro da fazenda a culpa não é do presidente a culpa é da da questão climática ou seja, a gente tem uma mega seca teve queimada e também a maior demanda global por matéria-prima agrícola no atacado ou seja, lá fora eles estão precisando de soja de arroz isso inflacionou quanto mais eles querem comprar lá fora eles ainda compram em dólar aqui dentro para piorar a gente queimou uma parte da nossa produção óh, daí vem as catástrofes que ocorrer no Brasil aí você sente o tamanho do drama os maiores impactos foram nos preços de carne bovina tá de bovinos minério de ferro produtos de exportação também que apresentaram aumento expressivo tá a tarifa de energia elétrica por quê? porque ficou seco aí o Brasil tem muita hidrelétrica falta baixo volume d'água precisa acionar outras fontes de energia o preço sobe isso também fez diferença a alta acumulada no ano 4 e 20 tá e quando você pega o dado anualizado o que que é isso? é de novembro e aí ela tá falando aqui irmãos ela está falando aqui algo que por causa disso tudo por causa disso tudo o novo presidente do Banco Central já vai começar o ano com aumento de juros e inflação quer dizer vai continuar aumentando tudo com a entrada de Donald Trump irmãos e com a valorização do dólar o preço vai disparar de uma forma e a culpa vai ser de Trump e a culpa é do Bolsonaro a culpa é do aquecimento global e ninguém coloca a culpa no governo irmãos eu sempre falei pra vocês não vai faltar 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 mas o preço o preço já foi para as alturas e vai continuar aumentando aí veja a previsão do salário mínimo do aumento do salário mínimo é para 1.509 ou 1.528 eu acho não acompanha a inflação meu irmão o aluguel subiu o gás subiu a gasolina subiu a energia elétrica subiu a água subiu tudo subiu fruta e hortifruti então o preço está nas alturas a carne subiu você vai comprar 1kg de bife hoje está 50, 55, 60 reais é um absurdo é um absurdo então a gente vê irmãos que é um aumento estratosférico e vai continuar subindo infelizmente eu não posso chegar aqui pra você e dizer que vai parar vai continuar subindo as coisas vão continuar e como diz o professor Raimundo não é pastor Francisco Carzeira e o salário então está fora do normal já está fora do normal está desequilibrada as coisas e aí você vê a desvalorização das coisas também as coisas estão perdendo o seu valor e aí a irmã Adriana o povo calado ninguém vai protestar por quê? porque todo mundo está achando que o Bolsonaro tem que ir para a cadeia e aí eles levantam uma cortina de fumaça assombrosa e todo mundo olha para essa cortina de fumaça assombrosa e ninguém vai agora aí veja bem se colocar o JB na cadeia o povo vai se levantar daí se gera um caos então tudo é programado tudo tem algo programado por trás tudo é programado e aí veja a culpa a culpa é de quem irmãos? a culpa é de quem? é do aquecimento global então eles estão as estatais estão quebradas as estatais estão quebradas então para ninguém enxergar e se levantar contra tudo isso eles pegam e colocam o JB no inquérito que se ele for julgado vai ser entre junho e julho do ano que vem mas para ninguém prestar atenção no que realmente está acontecendo o verdadeiro boi de piranha o boi de piranha está lá sangrando as piranhas estão em cima todo mundo olhando o boi de piranha e está passando uma boiada por trás aí reforma da previdência foi aprovada mais uma pauta lá da reforma da previdência o Brasil vai pagar o imposto mais caro do mundo com o novo IVA vocês vão ver irmãos o novo imposto tem algo aí que vai vir imposto sobre herança como as prefeituras não vão arrecadar como arrecadam as prefeituras vão ter liberdade para aumentar o IPTU das casas você já parou para pensar as prefeituras vão perder uma parte da entrada aí eles vão aumentar o IPTU e aí vai ficar inviável vai chegar num ponto mas vai ficar inviável as pessoas possuírem móvel vai ficar inviável a pessoa possuir móvel então infelizmente e aí o povo fica se degladiando irmão se degladiando e eu vou dizer tanto de direita como de esquerda são estéreis e cegos eles não conseguem dar dois passos para trás para enxergar as coisas de uma perspectiva principalmente evangélica principalmente evangélica porque não consegue enxergar não consegue analisar de uma forma profética não consegue enxergar que é o totalitarismo que está estudando e é incrível irmão sabe o que é incrível o irmão Mides me mandou duas capas aqui de revista que está ligada a T-Economies e uma ao Willow Musk né deixa eu colocar aqui para vocês olha só a T-Economie e aí a T-Economie